Como é que é malta de lá? Vamos entrar para mais um vídeo aqui no Bunker. E hoje trago-vos em vídeo uma resposta que já vos respondi bastante nos comentários dos meus vídeos, nos comentários do Instagram, que é a pergunta que vocês me fazem em relação às câmaras low cost. Estas típicas câmaras a imitar as GoPro, mas que são tipo metade de metade de metade do valor de uma GoPro. Se vocês seguem o meu canal desde o início sabem que eu tenho algumas destas câmaras, nomeadamente a anterior é esta, que é esta aqui, que foi uma câmera que custou-me na altura sensivelmente 40€ e tenho esta aqui, que é um pouco mais cara, mas rondava na altura os 70€, 80€. Também se pode considerar umas câmaras low cost. Mas esta aqui, a SJCAM, deu uma patanisca, vocês conseguem ver, partiu-se aqui o ecrã, e o ecrã já não dá para mexer, já não consigo configurar nada. Por sorte estava na definição que eu sempre filme, mas se eu quiser mudar aqui alguma definição, já não consigo. Eu tenho usado, aliás, isto já aconteceu há bastante tempo, eu tenho usado a câmera sempre na boa, mas tenho notado agora que ela está a perder outras funções para além do ecrã. Às vezes este botão já não funciona, às vezes já não quero ligar, e eu estou com medo que ela avarie definitivamente, depois eu fico sem mais uma câmera que me dá jeito para as filmagens. Como tal, usei o meu plafon das vendas, como vocês sabem, consoante as vendas que eu faço nos sites, neste caso a Banggood, eu posso pedir coisas para mim, para o meu uso próprio, e dá-me sempre jeito de mandar vir coisas para o YouTube. Mandei vir outra câmera destas low cost, e pode-se dizer que é o modelo a seguir a esta, o modelo a seguir a H9. Em termos de definições, faz o que basta, 4K para 30 frames, 1080p 60 frames e 30 frames, 720p 120 frames, 60 frames e 30 frames. Grava em MP4, foto faz 16 megas, 12 megas, 8 megas, 5 e 2 megas, fica em formato JPEG, faz time-lapse de 2 a 60 segundos, é à prova de água até 30 metros, tem uma abertura de ângulo de 170 graus, microfone, coluna, HDMI, USB 2.0, micro SD, um LCD de 2, e pode ser usado no Windows Vista, o Mac, o Windows 7, etc, nessas coisas todas. E pergunto a vocês porque é que eu uso estas câmeras? Para já, malta, elas custam, tipo esta, neste caso custa 55 dólares, e se a gente deixar cair uma GoPro e partir, perdemos 400, 450, 500 euros, dependendo das versões. Se cair uma destas, como foi o caso desta, perdemos 50, 70 euros. E eu uso bastante estas câmeras para colar as ventosas nas portas, para colar nos vídeos, etc, porque se caírem, a despesa é bastante menor. E depois, em termos de acessórios, isto traz tudo. Suporte para os volantes, tipo das bikes, fitas para a cabeça, encaixes, as fitas dupla face para a gente colar, enfim, traz capas extra, traz encaixes para fixar em capacetes, traz sempre todos os acessórios e mais alguns, coisa que as GoPros trazem, dependendo das versões. Se for as versões mais básicas e mais baratas, não traz acessório nenhum. Esta malta traz para aqui acessórios, muitos deles eu nem sei para o que é que é. Este modelo em particular ainda tem um comando para usarem remotamente, tanto para filmar como para fotografar, não precisam me carregar na máquina. Por exemplo, se eu estiver usando o carro no vidro de trás, posso usá-la por aqui, que funciona na perfeição. Depois traz também esta caixa estanque, lembrando, ela pode ir até à profundidade de 30 metros dentro desta caixa. Assim, só vai tipo 5 centímetros, põe 5 centímetros debaixo de água e a varia logo. Ok? Ela pode ir debaixo de água com esta tampa até 30 metros. Melhorias que eu já vi em relação ao modelo antigo. Esta não tem estabilizador e esta já diz aqui que tem anti-shake. Portanto, em princípio, esta já não vai vibrar tanto. Uma grande desvantagem destas câmaras, em relação às GoPros ou outras máquinas melhorzinhas, é o áudio. O áudio destas câmaras não é grande coisa. Por isso é que a gente, quando está a usá-las, corta o áudio delas e usa o áudio da GoPro. Usa só a imagem destas câmaras low cost, mas o áudio é sempre de uma GoPro. Mas eles dizem que tem o áudio melhorado, imagem melhorada e tem agora o anti-shake. Como tal, vamos lá fora experimentar. Bem, já estamos aqui fora, aproveitei e trouxe o meu cachorro. Kappa, anda cá, anda aqui. Trouxe aqui o meu cãozinho. Dá uma voltinha, Kappa. Olha aqui, corre, corre, corre. E andamos aqui a dar uma voltinha. Esta é a qualidade de imagem, assim vista de frente. E esta é a qualidade de áudio. Como vocês vão ver, estas câmaras, em termos de áudio, não são assim aquela coisa. Mas lembrando, estamos a falar de uma câmera de 50€, não é? Não pode ter a mesma qualidade de áudio e de imagem de uma câmera de 500€. Mas, para 50€, digo-vos já, tem uma qualidade de imagem porreirita. Aliás, como vocês podem ver, o cãozinho, faz-te com a treminha, mas estás maluco ou quê? Anda aqui a correr e consegue-se ter a perceção porreira do que está a passar. E digamos, para o que é, para o que é serve. Como um action cam para usar numa moto, para usar num carro, para fazer assim umas filmagens na brincadeira. Ou para usar, como eu uso, como câmara secundária, câmara para se rir, perdemos 50€. Acho uma opção bastante válida. Eu estou a filmar em 1080p, 60 frames, que é a definição que toda a gente usa. A não ser que queiramos fazer um slow motion, etc. Mas eu estou aqui a usar a definição que a maioria das pessoas usam. Sem entrar aqui em muitos promenores dos slow motion, etc. Até porque eu não sou o gajo ideal para falar disso, porque isto não é um canal tecnológico. Isto é um canal de carros. Eu estou apenas a partilhar convosco o que eu uso, como eu o faço e quanto é que gasto. Para a gente não se meter aqui por caminhos apertados e não gastar muito dinheiro. Em termos de estabilizador, pessoal, a ver aqui pelo ecrã da própria máquina, parece-me bastante porreiro. Mas como o ecrã é pequeno, não dá para ter a real perceção. Mas digam-me vocês aí nos comentários o que é que acham. Consiste para uma câmara de 50 euros, se é o que basta ou se, epá, então nem 50 euros vale. Digo-vos uma coisa, eu tenho destas e tenho-me safado durante muito tempo. E se calhar vocês, muitos de vocês que são novos, nem topavam. Pensavam que era só GoPros. O corrinho está aqui agora. Capa, olha o gajo. Está aqui sentado a descansar, que já correu muito. Eu vou-vos deixar aqui com umas fotos para ver o que é que vocês acham. As fotos vão ser tiradas na qualidade máxima, ou seja, 16 MB. E pronto, malta, estamos de volta no bunker. Notas finais. Câmera já tem estabilizador. Imagem em relação a esta, um bocadinho melhorada. Som em relação a esta, um bocadinho melhorado. Já tem o comando para vocês usarem sem ter que carregar nos botões. Esta ainda não tinha. Já tem Wi-Fi, tal como esta. Esta Wi-Fi também já tinha. E lembrando, é uma opção de 50€, pessoal. Não podem querer marisco. Mas por 50€, como vocês viram, para usar nestas brincadeiras, danada de moto, danada de carro, filmar um track day, filmar isto e aquilo, serve perfeitamente. Se quiserem ir para a praia, podem levar isto ainda para debaixo d'água. Tem aqui uma porrada de acessórios para usarem bikes, capacetes, etc. Cabo USB. Não precisam de mais nada. Ok? Malta, na descrição vou deixar o link desta máquina, vai estar na Banggood e custa 55€ e vejam se é uma opção válida para as vossas filmagens. Alguma característica que eu não tenha dito, que vocês gostavam de ter visto, deixem nos comentários ou então consultem o site que lá está tudo discriminado. Malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido. Um grande abraço e um grande gás! E aí Tchau!